Bom, hoje é dia 22 de agosto de 2020. E esse é o meu carro novo. Caraca. Como assim? Como assim? Como assim? O que está acontecendo? Como assim? Eu estou de Porsche. Como assim? Eu não sei como começar esse vídeo aqui. Na moral, gente. Bom, você chegou agora no canal e não viu. Eu comprei a Porsche dos sonhos aos 22 anos de idade. Coisa que eu nunca imaginei. Nunca passou pela minha cabeça. Nem nos meus melhores sonhos, mano. Bom, se você não assistiu o vídeo quando eu cheguei aqui com a minha Porsche, vai assistir. Porque, mano, vale muito a pena. Eu passei para vocês uma mensagem muito legal de como eu fiz para comprar esse carro com 22 anos de idade. E foi uma dica para vocês também. Então corre lá assistir. Na moral, vale muito a pena. Mas enfim, gente. Eu acho que o meu amigo está mais feliz por mim do que eu mesmo. Eu estou tirando as medidas aqui. Você está babando no carro. Eu estou fazendo uma também. Ah, que legal. Ah, é? É branca também? É branca também. Entendi. Ele se chama Gran Turismo. O que é isso? É um jogo de Playstation. Ah, ok. Boa, eu gostei, mano. Mas enfim, gente. Na moral, muito obrigado mais uma vez. Porque isso não seria possível graças a vocês. Todo mundo está ligado. Já está cansado de saber da minha história. Eu já cheguei a ver minha mãe chorando em casa. Por não ter dinheiro para comprar comida para a gente comer. Eu já passei fome. Eu nunca tive nada na minha vida. E comprar um dinheiro com meu próprio dinheiro é algo surreal. Surreal. Mas eu vou parar de blá, blá, blá. Isso eu vou deixar para aquele vídeo que eu falei muita coisa. Então assiste. Está aparecendo no card aqui em cima. Vale muito a pena. E o seguinte, Juan. Tem um pequeno detalhe nisso tudo. É pequeno. Minha mãe e minha família não sabem que eu comprei esse carro. Mano, sua mãe vai surtar. Sim, mano. O que mais? Então ela batalhou. Sim, mano. Ela vai surtar. Sim. Ela vai surtar. Eu acho que todo filho tem o sonho de dar orgulho para a mãe. Então esse aqui não é só uma conquista minha. É também uma conquista para a minha mãe. Para mostrar para ela que, mãe, seu filho conseguiu, tá ligado? Seu filho venceu tudo aquilo que você passou com a mãe. Gente, eu quero acordar às 5 horas da manhã. Pegar vários ônibus para ir trabalhar. É só para colocar comida na nossa mesa, velho. Isso tudo é por você. Eu acho que todo mundo tem esse sonho, né, mano? Mano. De dar orgulho para os pais, né, velho? Porque um filho que tem amor pelos pais tem esse sonho. Sim, mano. Eu tenho o sonho também de melhorar a vida da minha família. Claro, velho. Mais um dia você vai conseguir, mano. Eu estou morrendo atrás para isso. É isso aí. Sua mãe, velho... Eu não tenho... Mano, eu não imagino o que ela vai sentir, velho. Sim. Ela vai ficar muito feliz. Ela vai chorar de certeza, né? Ela vai chorar de certeza. Ela vai, mano. Eu vou sentir muita felicidade. Gente, é isso aí, velho. Então... A minha mãe, a gente foi ver esse carro. Ela foi junto comigo. Mas eu não dei nenhum tipo de esperança para ela que isso iria acontecer, tá ligado? Eu simplesmente falei... Nossa, mãe. Sonho. Talvez um dia. Mas aí uma semana depois que a gente foi lá ver o carro, eu comprei. Tá ligado? Então assim... Ela não faz ideia. Ela nem passa pela cabeça dela que um dia eu conseguiria comprar um carro desse. Então a gente vai lá agora levar para casa. Pegar a reação não só da minha mãe, mas também do meu irmão Gabriel. Porque eu acho que ele vai ficar muito feliz por mim. E também a minha irmã, velho. É a minha irmã que sempre me ajuda em tudo. Mas enfim, isso eu vou deixar para falar com eles depois. Vamos entrar aqui no carro e vamos para casa. A próxima reação você sabe de quem quer? Sim. Sua. Minha? Comigo dirigindo. Você vai dirigindo? Você quer dirigindo? Agora? Sim. Sério? Você não quer fazer um vídeo dirigindo? É melhor, né? Eu gravar um vídeo e gravar um vídeo. É melhor, velho. Vamos lá. O cara vai até fechar a porta para mim. O que é isso? Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar aqui. Eu vou fazer uma Porsche. Nossa, gente. Todo mundo fecha. É verdade. Olha isso aqui. Na moral, mano. Que carro lindo demais. E é com uma vista dessa também, né? Não dá ruim a vista, né? O que está acontecendo, mano? O que está acontecendo na minha vida? Eu nem sei dizer. Mas é Deus, mano. Na moral, não tem outra explicação. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mano, é o seguinte, gente. Você não quer filmar o Start dela? Nossa, o Cold Start? É. Porque ela está parada? Não sei se vai ser Cold Start, mas pelo menos o Hulk. O Hulk. Eu vou lá. Vai lá? Eu vou lá, mano. Porque eu quero ver isso aqui ligar. Gente, vocês não tem ideia. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Espera aí, espera aí. Vai. Mano, o que é isso aqui, mano? Mano, o que é isso, mano? Eu fico bonito nesse carro, mano. Ah, não, mano. Até eu, mano. Não tem como não ficar... Olha isso, mano. Eu estou aparecendo ainda, né? Mano, você está aparecendo muito ruim. Só aparecendo porque vai ver a conta bancária e foi tudo nesse carro aqui, mano. É, eu fiquei zerado. Na verdade, eu parcelei em mil vezes. Ah, então ainda tem um choro lá, então. É, é, é. Gente, vamos embora, mano. Vamos embora. Eu estou muito ansioso. Mãe, minha mãe, mano. Ela ficou forte, mano. Você é louco. Vamos embora. Gente, eu vou ligar para minha mãe aqui. E agora eu estou avisando que eu estou indo para casa. Eu estou pedindo para ela ir na frente para me esperar que eu tenha uma surpresa. Oi, mãe. Oi, você está me ouvindo? Oi. Eu estou. É... Pio, eu estou chegando em casa. Tem como você sair aí na porta para eu te mostrar uma coisa? Sim. Sim. Saia aí na porta, ok? Ok. Tchau. Tchau. Mano, será que ela não desconfiou por causa do roubo? Eu acho que ela desconfiou, mano. Que droga, mano. Eu acho que ela está com algum amigo. É o M4 mesmo. É, é o M4. É verdade. Vamos embora. Ok, vamos lá, gente. Vamos embora. Eu estou chegando em casa e vou botar para vocês. A gente está chegando aqui em casa agora. Eu vou chegar sem acelerar porque senão a minha mãe vai desconfiar que ela vai escapar de longe. Então vamos chegar aqui bem devagar. E aí? É. Ela está na frente ali. Ela está na frente. Ela está na frente. Ela está na frente. Ela está na frente? Sim. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Olha. Oi, mãe. Oi. 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 Eu tenho um abraço. O que é lindo. Olha a cara dela. Eu tenho um abraço. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Eu tenho certeza. Olha a cara dela. Meu Deus. Que coisa. Mãe, o seu filho comprou um Porsche? Não, não. Sem chorar. E aí, Paty? O que você achou? Meu Deus do céu. E aí? Você é ótimo, Anan? Caramba. Eu não estou acreditando. É sua? Sim. É minha. Está paga. Mano. Pátio. Uma Porsche. Pátio. Uma Porsche. Ah. Eu? Mano. Mano. Eu? Eu? Uma Porsche? Não faz sentido isso, velho. Não faz sentido, velho. Não faz sentido, mano. Mano. Não faz sentido. Zero sentido. Vai dar um rolê com a mãe, velho? Vai. Vai dar um rolê com a mãe. Mãe, dá a blusa aí. Carraça, velho. A blusa, mãe. Só vai. Nossa, mano. Que cena, velho. Mano, olha isso. Não faz sentido essa cena, velho. Minha mãe de Porsche, velho. Não tem preço maior, velho. Não tem preço maior que isso, velho. Acelera. Você está escutando? Sim. Que incrível, mano. Mano, na moral... Pô, não tem... Não, não... Olá. Vimos reduzindo? Eu vim, mano. Ah, moleque. Vamos lá embaixo lá. Gente, na moral... Não tem dinheiro no mundo que tenha mais valor que ver a minha mãe e a minha irmã do rolê de Porsche, velho. Conversível. Mano, isso é louco, velho. Mano, eu estou... Mano, eu... Imagina você fazer isso um dia, velho, pela sua mãe e pela sua família, velho. Nossa, mano, eu não preciso nem ser uma Porsche, velho. Não, qualquer carro, velho. Qualquer carro, dá um Celta e eu já fico... Gabe, chega aí, mano. Você viu? Eu já. O que você achou? Mano, é meu, velho. Gostou? O que? Chega aí, mano. Chega aqui embaixo para a gente ver. Eu estou indo, estou indo. Vem, 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 vem. Eita... Nossa, velho. Nossa, que coisa mais linda. Eu quero ser mais bonita agora. Paty, você ficou linda, velho. Sério? Eu tenho que tirar uma foto aí dentro de vocês duas, velho. Caramba, meu Deus do céu. Isso é muito sonho, né? É muito sonho. Não dá para acreditar. Mano, meu carro, mano. Caramba. Meu, mano. Meu, meu. Não faz sentido. Eu acho que vai demorar uns dois meses para cair a ficha. Olha como ela fica na frente de casa. Nossa, velho. Muito linda, mano. E esse dia também está azul o céu, velho. Nossa, muito top. Mãe, o que você achou? Você tem uma foto. É, moleque. É, moleque. É muito linda. O interior é azul. Sim, velho. Azul com azul. Sim, mano. Meu Deus do céu. E aí, você gostou? Meu Deus do céu. Você gostou? É muito bom. E aí, Gabe? Olha o carro do teu irmão. Gabriel. Muito top. Olha o carro do teu irmão, moleque. Muito top. E aí? O que vocês estão sentindo nesse momento, velho? Nossa. Eu estou muito feliz. Gabriel, eu fui dar uma volta com a mãe. Eu vi. Eu estou muito, muito, muito feliz com você. Gente, na moral, é algo surreal, né? Mais um sonho seu, Gustavo. Sim. Eu não acreditava, né? Mano, esse carro aqui é muito louco, velho. Nossa senhora. Vamos tirar uma foto? Vamos. Vamos fazer uma foto? Vamos. Vamos fazer uma foto, então? Vamos lá. Gente, na moral, eles estão lá ainda. Olhando o carro eu já subi e eles estão lá admirando ainda, velho. Que top. Gente, na moral, eu tenho que agradecer a todo mundo. Agradecer a Deus primeiramente porque sem Ele nada disso seria possível. Mano, eu sou muito privilegiado. Olha a casa onde eu moro, gente. O meu carro do que eu não tenho. Está sendo bonito, velho. É algo que não tem outra explicação, velho. Por isso que eu falo que, mano, Deus é o melhor caminho, velho. Busque Ele porque é esse tipo de coisa que acontece na sua vida. Não só de bens materiais, mas de amor, de paz, sabe? Vocês podem ver que a minha família, a gente se dá muito bem aqui. É isso porque a gente tem Jesus no nosso coração. A gente tem muito amor um pelo outro. E bom, gente. Eu não tenho nem o que falar, velho. De verdade, muito obrigado a todo mundo que vem acompanhando o canal. Muito obrigado a todo mundo que chegou agora. É só o começo ainda. Tem muita coisa para acontecer. A minha vida é um sonho, velho. É coisa de louco mesmo. Tudo o que eu estou vivendo, velho. Eu vivi a maioria da minha vida inteira. Pobre, passando dificuldade. E essas coisas que vêm acontecendo, parece que eu vou acordar de um sonho, sabe? Então é isso, gente. De verdade, muito obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. Se você gostou, clica no botão do like, velho, que me ajuda muito. E se inscreve no canal porque tem vídeo novo todo dia aqui nesse canal. Todo dia, às 8 horas da noite, tem vídeo novo para vocês. Então se inscreve. E segue lá no Instagram e vai curtir a foto que eu postei com a Porsche. É isso. Tamo junto. Valeu, falou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.